E agora vem aí ele, Carlos Gabriel, o ídolo romântico. Simbora, até sucesso, gente! Portal do Sucesso Carlos Gabriel, o ídolo romântico, só pra vocês. Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente cedo Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez fluir em minha vida Você veio me contar que essa paixão é esperada por outra pessoa Mas não tenha volta, não Eu só quero que você se encontre e dê saudade Mas até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensina milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez fluir em minha vida Você veio me contar que essa paixão é esperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e dê saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom Que eu tenho Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e dê saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz É só um sonho em minhas mãos É só um sonho em minhas mãos Carlos Gabriel O ídolo romântico Só pra vocês Já faz tanto tempo Não posso mais ficar Esperando aqui você voltar Se você não vem Sei que vou chorar Sem você aqui Vou me acabar Vivendo sem você É só desilusão Quem me vê assim Nesta solidão Vai pensar que eu Vou te procurar Eu juro Meu amor Sem você Vou me acabar Tudo é triste Tudo é triste Tudo é triste Tudo é triste Sem você Nesse lugar A saudade Que existe Sei que vai Me torturar Tudo é triste Tudo é triste Tudo é triste Sem você Nesse lugar A saudade Que existe Sei que vai Me torturar Já faz tanto tempo Não posso mais ficar Esperando aqui você voltar Se você não vem Sei que vou chorar Sem você aqui Vou me acabar Vivendo sem você É só desilusão Quem me vê assim Nesta solidão Vai pensar que eu Vou te procurar Eu juro Eu juro Meu amor Sem você Vou me acabar Tudo é triste Tudo é triste Tudo é triste Tudo é triste Sem você Nesse lugar A saudade Que existe Sei que vai Me torturar Tudo é triste Tudo é triste Tudo é triste Sem você Nesse lugar A saudade Que existe Sei que vai Me torturar Tudo é triste Tudo é triste Tudo é triste Tudo é triste Sem você Nesse lugar A saudade Que existe Sei que vai Me torturar Carlos Gabriel O cantor mais apaixonado do Brasil A voz romântica Gente Olha Você Você aí Perdeu o namorado Perdeu a namorada Não chora não Porque Você ouvindo a música Dessa rapaz Vamos tomar uma Uma cachaça Toma uma Carlos Gabriel Vou te falar Você cada dia É melhor ainda Te ouvir Essa voz Linda Aveludada Que quando a gente Solta lá nas redes sociais É um estouro Esse homem Tem muitos seguidores Obrigado Viu Carlos Ok Obrigado meu amigo José Augusto Ele é o responsável Dessa voz Ele é o responsável Gravadora chororó Olha Parabéns Gravadora chororó José Augusto Que honra Viu Obrigado Deus abençoe Mais e mais E invista no Carlos Gabriel Porque o Carlos Gabriel Que vozerão Que talento escondido Temos Nesse Brasil Mas meu amigo Obrigado Por sua presença Passa o assunto Seu telefone As redes sociais Como faz É isso aí Então vamos lá Vamos passar Primeiro Youtube Carlos Gabriel O ídolo Romântico Carlos Gabriel O ídolo romântico Só você colocar lá Já acessa E já acha E o telefone é 11 989 9632 92 Beleza E acha Carlos Gabriel Pra todo o Brasil É isso aí Mas você está aqui E merece ser Homenageado com troféu Estrelas Pega pra ele Caminho A quem você dedica Esse troféu Meu amigo Obrigado por sua presença Eu dedico Todos os meus fãs A minha família Tira uma foto Todos vocês aqui Que estão presentes Beleza Essa maravilha aqui É pra vocês Tá vendo É Você é merecedor De tudo Obrigado Porque você é um cara Simples Muito humilde E toda vez que eu chamo Pra você vir aqui No nosso programa Você nunca falou não Obrigado meu amigo Viu Cadê as palmas Gente Carlos Gabriel O ídolo romântico Tchau E tá bonitão Cada dia mais Eu quero saber Onde ele está Entrando Na fonte da juventude Que ele fica mais novo Eu vouer Que ele está Obrigada.